Olá pessoal, venho para mais esta notícia que acaba de chegar, perdemos uma grande atriz, morreu agora há pouco, vou contar tudo mais antes, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. A atriz Anniash infelizmente morreu nesta sexta-feira, ela que tinha seus 53 anos, ela estava em coma desde a última sexta-feira quando sofreu um acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia. A atriz Anniash sofreu queimaduras e uma lesão no pulmão após colidir contra uma casa causando um incêndio, ela ficou em estado grave no hospital e estava respirando por aparelhos. Anni nasceu em 25 de maio de 1969, em Aurora, Ohio. Quando ela tinha 12 anos, sua família se mudou para Nova Jersey, onde começou a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Anni revelou em entrevistas que foi violentada sistematicamente pelo pai na infância. Sua primeira produção grande em Hollywood foi As Aventuras de Hulk e Finn, adaptação da Disney da obra de Mark Twain. O primeiro papel de destaque vem com a comédia independente Amigas Curtindo a Doidado, de 1996. Em 1997, Anni assumiu o relacionamento com a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres, com quem ficou até o ano 2000. Em 2001, ela se casou com o câmera Coman Lafon, com quem teve um filho, Homer Esch Lafon, em 2002. O casal separou-se em 2007, quando Anni foi morar com o ator James Tupir, com quem contracenou na série Meia Entriz. Os dois tiveram um filho, Atlas Esch Tupir, nascido em março de 2009. Anni Esch vinha participando de uma série de projetos. Um deles já estava pronto. Outros cinco se encontram em fase de pós-produção e um em pré-produção. Triste, infelizmente, ela faleceu uma grande atriz que acabou perdendo a vida neste trágico acidente que ela descanse em paz e que Deus reconforte toda a família. Gente, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!